Fala Tech, bem-vindo ao canal Raytech, eu sou o Rayson Santos e bora para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago para vocês a análise do LG K52. Para você que está em busca de um celular bom com preço em conta, o LG K52 vale super a pena. Ele foi lançado bem no finalzinho do ano passado com preço de lançamento, estava a ter salgado. Mas agora ele está com preço bem mais em conta. Está aí na faixa entre R$ 800 e R$ 2.000, está mais ou menos nessa faixa de preço. Varia muito de loja para loja se está na promoção ou não. Mas antes de irmos para o vídeo de você, assim como eu que é a mancha de tecnologia e quer manter informado o que está acontecendo no universo da tecnologia, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Fazendo assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você será notificado que tem vídeo novo no canal. Lembrando, o YouTube só envia para quem se inscreve e ativa o sino de notificações. Recado dado, bora para o vídeo. O LG K52 vem com sistema operacional Android. O processador não é muito usado no smartphone Android comparado ao famoso Snapdragon. Até porque a capacidade de processamento dele é bem baixa comparado ao Snapdragon da Qualcomm e o processador Exynos da Samsung. Se tratando de funções básicas para o dia a dia, ele te dá super conta do recado. Ele consegue rodar até alguns jogos mais pesados, dando um leve travado como o jogo Asphalt 9. Vem com 3 GB de RAM, 68 de memória interna. Tem capacidade de memória expansível de até 2 TB. Vem com a tela de 6.6 polegadas. Com resolução de 720 x 1600. Vem com 4 câmeras traseiras, sendo que a principal é de 3 megapixels. E as outras 3 secundárias é de 5 e 2 de 2 megapixels. Galera, as 2 de 2 megapixels é a wide e a ultra-wide, a câmera de profundidade. Não espere tirar fotos com grande nitidez, com enorme resolução de objetos pequenos, como a câmera de resolução de 2 megapixels. Mas a ligar pela faixa de preço que ele está, está super em conta. Vem com a câmera frontal de 8 megapixels e grava vídeo em Full HD. Grava vídeo em 30 frames por segundo com entrada USB tipo C e uma bateria de 4.000 mAh. Tem entrada para pronto de ouvido e saída para som estéreo. E um dos principais diferenciais do K52 é que ele vem com, além dos botões de ROM, ligar, desligar, aumentar e diminuir. Vem com o quarto botão que é um atalho para Google Assistente. Por algum motivo a LG decidiu adicionar esse tipo de atalho. Eu não acho que tenha tanta utilidade assim, mas é o que temos. Em vez de adicionar um botão com um atalho para o Google Assistente, adicionasse outro tipo de tecnologia mais interessante ou investisse para deixar o celular mais potente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para você que está em busca de um celular básico e dá para quebrar o galho, ou até mesmo presentear alguém, mas não tem tanta necessidade de usar um celular tão potente, está super válido. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Escreve nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Inscreva-se no canal, vai estar aparecendo uma bolinha logo aqui no meio. E vídeos sugeridos logo abaixo. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri